Sou quebreto coelho, quebreto coelho, quebreto coelho, a noite. Ah, obrigado quem deixou um presentinho aqui. Nossa, você cai duas vezes, amor. Não, não, não. Mas eu só amo de três caças. Eu não caçava. Ei, caiu a bombinha. Ai, caiu a bombinha. Ai, caiu a bombinha. A gente vai ver a bombinha, a bombinha. Eu vou buscar Já caiu estou Vai, vem Vai, vem Vai, vem É bom dia! Mata mais não! Mata assim na bombinha! Lama! De novo! Beleza!